Carinho, afeto, desafios, ser exemplo, ser forte, na maior parte do tempo a referência de proteção. Algumas vezes dor de cabeça e força, muita força. O que o senhor acha que é importante para um homem ser um bom pai? Primeira coisa é honestidade. Depois de ser um trabalhador, saber cuidar da família, que é importante. Eu acho que ser um bom pai, estar presente nas horas que mais precisa, de lazer também. Seu Júlio, para o senhor, o que é ser pai? O que eu acho ser pai, para mim, que sou pai, é uma coisa muito gratificante. Ter um bom cadastro, um bom respeito com os filhos, uma boa educação. Eu vejo isso. E quando a gente fala de paternidade, direitos e deveres, a gente está falando também de direito e de vida. Sem juridiquês, vamos falar de paternidade e todos os dilemas que cercam o tema de maneira bem simples e direta. A doutora Ludmila atua no ramo de família. O direito é da criança, então, como a criança não pode pedir, o pai tem que pedir em nome dela. É importante para a criança, para ela virar um adulto saudável emocionalmente, ter uma visão de mundo, de ambas as pessoas que fizeram ela vir ao mundo. É importante que esse pai, ou essa figura que exerce essa função, não se retire disso. Muitas vezes, a convivência com o pai fica mais complicada, como quando acontece a separação. Em geral, hoje se parte sempre do princípio da guarda compartilhada. Guarda é quem cuida. Pai e mãe tem que cuidar. Então, por isso que a gente tem guarda unilateral compartilhada e, na regra, ela é compartilhada. Porque os dois têm que cuidar. É direito da criança e dever dos pais. E quando se fala em alimentos, logo vem à cabeça o péssimo exemplo de pai. O que não faz o básico do básico, que é ajudar na prestação de alimentos dos filhos. Mas ainda bem que, para este, a lei já mudou muito. Aliás, é a única coisa que dá cadeia sem ser crime no Brasil. É muito triste a gente precisar recorrer à justiça para a criança comer. Assim, e o pai está lá viajando, está esbanjando, está gastando. Não posso, mas eu posso. Meu filho não vai comer, mas eu vou. E é nesse lugar que os pais têm que entender e não ficar tentando. E se não pode pagar, tem que mostrar que não pode, que não dá conta de trabalhar, que não está conseguindo e trazer isso. Agora, comida não espera. Pai é quem cria. Já ouviu essa expressão antiga, né? Pois é, na lei se chama paternidade socioafetiva. Nesta semana, um caso ganhou destaque na mídia. A história envolve a atriz Karina Bach e o agora ex-marido dela, a Mauri Nunes. Eles se separaram em maio deste ano, após quatro anos juntos. Antes de se conhecerem, ela resolveu ter uma produção independente, digamos assim. Mas quando o garotinho ainda era bebê, o relacionamento da Karina e a Mauri começou. Nisso, ele foi até aqui, a maior parte da vida da criança, o pai que ela teve. Agora, o problema. A Mauri revela que Karina não estaria deixando ele conviver com a criança. A socioafetividade é isso, a pessoa que está naquele exercício dessa função. E aí, a justiça, você demonstrando, ela pode reconhecer ou você pode, inclusive, pedir esse reconhecimento diante da justiça. E não precisa de litígio para isso, mas você tem que comprovar que aquela pessoa, mesmo não tendo nascido dela, não sendo de sangue, como a gente fala, mas que comprova que tem relação, amor, cuidado, que ela exerce essa figura de pai. Agora, olha só essa outra história curiosa, mas mais comum do que a gente imagina. O seu Milton é divorciado, tem um filho de 18 anos do relacionamento que ele teve. Até pouquíssimo tempo, era o único que ele achava que tinha. Até que encontrou uma antiga colega de escola no ônibus. Essa colega falou que ele podia ter outro filho, no caso, um rapaz de 23 anos, que seria fruto de um namorico passageiro do tempo do colégio. Só de tocar no assunto, ele se emociona. Eu choro, eu fico emocionado e muito feliz. Minha mãe também está muito feliz, quer conhecer ele. E ela está me pondo doidinho, porque está louca para conhecer meu pai. O suposto filho é o jovem Ronaldo, que também queria saber quem era o seu pai de sangue. Foi aí que o seu Milton ficou sabendo de uma iniciativa da justiça que busca resolver essas questões. É o projeto Pai Presente. O que é importante destacar desse programa, primeiro, é um reconhecimento voluntário de paternidade. Ou seja, o pai vai até a gente querendo reconhecer o filho. Segundo, ele é totalmente gratuito, inclusive exame de DNA. Tem dúvida? Nós podemos fazer o exame de DNA. É um programa que recebe todo mundo de braços abertos, sempre de forma sigilosa, rápida e muito serena de atender a população. Supostos pai e filho se encontraram para o DNA. E deu positivo. São mesmo pai e filho que agora vão começar a construir essa relação. Ele é meu presente de aniversário. Meu aniversário é dia 10, o dele é dia 6. E também ele é meu presente de dia dos pais. É o meu melhor presente que Deus me deu. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto